Na sala de casa, Anivaldo faz questão de expor os vários troféus e medalhas conquistados em provas de corrida. Quilômetros e mais quilômetros arquivados em um espaço de aproximadamente 6 metros quadrados. São mais de 100 histórias para contar de uma paixão que começou de forma inusitada. Começou o seguinte, eu saí, tem 10 anos atrás, eu saí para dar um treininho de futebol, encontrei uma corrida e daquele dia para cá eu tomei gosto e nunca mais parei. Quando não está correndo, Anivaldo está de certa forma correndo. É isso mesmo, ele é mototaxista e das 6 horas da manhã, horário em que começa a trabalhar até o fim da tarde, costuma fazer em média 16 corridas. Entre um trabalho e outro, Anivaldo troca a moto pelo tênis, faz o aquecimento e parte para o seu desafio diário de 10 quilômetros. Engraçado, eu faço a corrida, eu canso, aquele negócio que eu cheguei e cansou, parece que depois para mim é normal. É engraçado, né? Difícil, mas para mim é normal. O amor pelas corridas de rua começou há 10 anos e parar não é uma possibilidade. Aos 60 anos de idade, o mototaxista esbanja a saúde e tem um detalhe, para ele não basta correr. Anivaldo é extremamente competitivo. É de competição. Eu vou para competir. Para ganhar ou perder, eu não vou só para correr. Eu vou para competir. Em 10 anos de corrida, Anivaldo, além de colecionar títulos, coleciona também experiência por passar em diferentes cidades e estados de todo o Brasil. Ele já conquistou medalhas em Goiânia, como esta, no Rio de Janeiro, na meia-maratona, já passou por Belo Horizonte, onde correu a volta da Pampulha, e até em São Paulo com a conquista da São Silvestre. Porém, o título que ele considera mais importante foi conquistado aqui pertinho de Uberlândia, em Monte Carmelo. Uma que minha mulher estava em operação, que eu nem devia ter ido, mas como ela estava boa, eu fui. E eu falei para ela, prometi para ela, se eu ganhasse naquele dia, que aquele troféu eu ia trazer para ela. E encontrei uma pessoa que eu nunca tinha conseguido ganhar dele, e aquele dia eu superei ele, que eu já tinha perdido para ele um dia por três segundos, e aquele dia eu superei aquela pessoa. E com um sorriso no rosto, Nivaldo segue se preparando para mais corridas, para ganhar mais medalhas e troféus, para acumular mais experiência e compartilhar histórias. Não deixa de você ter um espírito mais para viver, uma expectativa mais de vida. E assim, trazer mais, por exemplo, o meu netinho que está crescendo comigo aqui, e acho que é uma coisa boa que eu estou passando para ele, que é o esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho